Pegaram um prato amarelo, olha a cara do senhor, ai já consigo identificar, gente, se vocês conhecerem esse idoso aí, comente no vídeo, que alguém viu ele na rua, câmera 3, o zap, a câmera, ele vai acabar com ele sozinho, eu não tô entendendo nada o que o zap tá fazendo lá, oi senhor, por que você tá amarrado, alguém te amarrou? Salve pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos ver ali no computador as câmeras que a gente instalou lá na casa dos coelhões, a minha mãe e meus irmãos estão ali ó, todo mundo ali, e parece que a câmera detectou movimentos, e aí a gente vai ver ali agora pessoal, e eu vou desligar meu computador também pessoal, que tá fazendo barulho, e a gente tem que se concentrar, então eu vou desligar aqui ó. Que jogo é esse aí, Pio? Tão jogando? Ó, esse aqui é People Play Road, ó. Ah, o computador, tá. Pode desligar então, que nós vamos... Você também? Tá. Oi. Trabalho que você fez na escola? Mostra aí. Um quadro bonito da família. Cadê o quadro? Olha o trabalhinho, que bonito. Tá, seguinte, amor, pegou o movimento de pessoas aí? Coelhão? Sim. Pessoal, a primeira câmera que a gente vai ver é do quarto dos coelhões, veja só. Meu Deus, gente, eu tô até com medo de olhar. Olha. Meu Deus. Coelhona. Gente. Vocês viram que a coelhão tá com cabelo? Gente, ela tava tomando banho. Ela não tinha cabelo, você viu que ela tá comendo? Olha lá, ela fechou a porta. Tem cabelo. Meu Deus. Nem cresceu do outro lado. Olha lá. Nem tinha cabelo. Eu acho que é aquele cabelo que as mulheres botam, um tal de aplique. Olha lá o Plutus. Que nojo. Não, mas pelo menos ela tem que se secar, né? Ela tomou banho. Ué, você tacou na cama a toalha? Meu Deus. Ela tomou uma olhada na cama, gente. Não pode. Desodorante. Pelo menos ela vai vir. Aqui. Tomara que ela tire esse cabeção e a gente consiga ver quem é. É verdade. Pera, ela toma banho com isso. O que é aquilo, gente? É batom. Batom? Batom. Meu Deus, gente. Olha só. Galera. Ai, tô até com medo de ficar olhando. Eu tô cansando. E é ao vivo, viu, gente? É ao vivo. Parece a Helena dançando os pilos. Gente, eu não tinha visto que eu tinha cabelo. Olha lá, caiu um negócio no chão, ó. É o batom. É lá o batom, viu? Ah, exibida, ó. Penteando os pilos. Parece que vai sair hoje à noite. Tá se arrumando toda, vai sair. Só pode. Exibida mesmo, ó. Olha lá. E ela fica penteando os pilos. Será que vai aparecer o lenhador? É, né? Nossa. Eu queria que aparecesse o idoso pra gente poder... Parece você dançando. Verdade, parece? No teu quarto. Eu não. Gente, é mulher. É verdade, porque nenhum homem ia fazer isso. Será que é mulher? É, tem todo jeito. É mulher, sim. Troca de câmera. Vamos pra outra, porque a gente tem que ver pra onde que ela tá indo. Né, Helena? É. Porque... Olha lá, olha lá. Olha o cabelo. Câmera 2, garagem. Olha, ele tá brincando de carrinho. Se ele tá brincando de carrinho, então ele é uma criança. Deve ser o filho dele. Eu acho que é uma criança. Eu acho que é uma criança. Porque a gente não brinca, né? Mas olha o tamanho dele, irmão. Não, mas é... Tamanho não é documento. É, né, Pedro? Porque... Ah, não é grande, é pequenininho. Não, ele é... Gente, o Caramel tá brincando. Tá brincando. Ah, é pequenininho, pô. Olha lá, ó. Vamos ver outra câmera? Vamos ver outra câmera. Porque a gente tem que estar acompanhando, né, Pedro? Todas as casas... Toda casa tem câmera... Ali! Peraí, que é isso? Meu Deus! O Zap! Gente, olha isso! Câmera 3, o Zap, a câmera... Ele vai acabar com ele sozinho. Eu não tô aqui, dedo nada. O que o Zap tá fazendo lá? Ele vai acabar com ele sozinho. E lembra que o Zap falou que não existia coelhões? Por que ele tá indo lá nos... Eu acho que ele resolveu dar uma espiada pra ver se ele descobre alguma coisa, ó. Olha lá! Será que ele vai acabar com ele? Agora ele vai acreditar na gente quando a gente falar que tem coelhões. Será que ele tá traindo a gente, o Zap? Ué? É, tá com ele. É da turma deles, né? Ah, o Zap? Olha, ele tá indo pra lá. Ele foi lá num canto. Vamos ver outra câmera. Vamos acompanhar todo o Zap. Agora ele tá acompanhando a cozinha. Eu vou pra outra câmera. Peraí que tá... Olha lá, ó. Ele tá olhando a cozinha. Tem movimento na cozinha, então. Tem. Vamos colocar na câmera da cozinha pra gente poder acompanhar. Olha lá, ó. Ele tá indo pra lá. Nossa, Piero. Tá mal louco. Olha lá a cozinha. Meu Deus! O senhor... O idoso. E o coelhão. Ele tá junto com o coelho. Então, ele não é o coelhão. Eu achei que ele era. Ah, eu achei que ele era o coelhão. Meu Deus. Ela veio lá, ó. Toda cheirosa, bonita. Bonita. Olha lá. Chegou e falou, ó. Que esse beijo? Vocês deram beijo. Eles são namorados. Olha o coelhão. Olha o coelhão. Olha o cheijo dela. Olha o tio ficou bravo lá, ó. Tamanho da colher do coelhão. Tu vem com o tio. Ele é baixinho. O idoso. Ele é baixinho perto deles. Gente, o idoso tá fazendo comida. O idoso tá fazendo a comida pros coelhos. Será que, Piero, que ele é o domador de coelho? O tratador? Aquele que cuida? Eu acho que é, hein? O coelhão, gente. Óbvio, o coelhão foi cavaleiro, hein? Puxou a cadeira pra coelhona. Olha lá. Olha lá. O idoso tá saindo. Gente, o idoso. Será que o sapo vai pegar o caramelo? Eu não sei, né? Porque o idoso foi pra rua, o senhor. Eu não sei se chama de senhor, se chama de idoso, se chama de lenhador. Eu acho que é lenhador. Ele tá de lenhador. Lenhador? Olha lá. Olha lá o caramelo. Ele foi... Ele foi buscar o caramelo. O velhinho buscou o caramelo. O caramelo ali não perguntei nada. Gente, olha a cara, você tá doido. Olha lá, ó. O velho. Pegaram um prato amarelo. Olha a cara do senhor. Olha lá. Ai, já consigo identificar. Gente, se vocês conhecerem esse idoso aí, comente no vídeo. É. Se alguém viu ele na rua. Você viu que o idoso tacou o jornal lá pra longe? Olha, ele tá... Olha lá. Tinha cenoura. Cenoura. Ah, então ele é domador, eu acho. Olha lá, ó. O caramelo é louco querendo comer. Meu Deus, gente. A comida deles é cenoura, então. Ele que cria esses coelhões. Por que você cria esses coelhões, gigante? Gigante? Sim, os coelhões gigante. Gente. Olha lá. A mãe tá brava com o menino. O caramelo está com cenoura no nariz. O caramelo tá zoando, eu acho. É? Tem coisa de criança mesmo. Ele pegou cenoura e enfiou no nariz. Gente, tá muito estranho. Tô até com medo de ficar aqui. Ai, meu Deus. E o Zap, gente? Estão comendo. Ele não apareceu ali? O Zap não apareceu. O malvadão, ele cortou lá a cenoura. Olha lá, enfiou na boca do filho. Ali. Ai, meu Deus do céu. Câmera 6. Ainda bem que tu mudou, amor. Na hora certa. Olha lá, ó. O Zap viu que existe realmente os coelhões. E ele vai ajudar a gente a derrotar eles, eu acho. Será? Se não for amigo também, né? Olha lá, ó. Olha pra janela, por favor, Zap. Ele tá ruim. Olha lá. Olhou. Aí, pegou a família toda, tipo, ele junto e o senhor. Nossa. Mano, Helena do céu. Será que o Zap vai ajudar a gente agora? Acho que sim. Será que ele vai acabar lá? Agora ele já acredita, né? Olha lá, ó. Tá vendo tudo. Olha lá. E tá tentando entrar. Ué, mas tem uma porta ao lado dele aberta ali, ó. Não tá aberta, tá? Tá aberta. Não, não tá aberta. Olha lá, não tá aberta, não. É a fresta debaixo da porta, Pedro. Volta, volta pra cozinha. Isso. Olha lá. A malvadona levantou. Ué, né? Vai dar comida pro... Caramelinho. Estranho o barrigudinho do senhor. Olha aí. O coelhão jogou a cenoura no chão. Não pode desperdiçar comida. Meu Deus. Olha lá, o caramelo brilhado. Carita. E quem foi? Breno. Ali o caramelo tá com o meu cenoura também, ó. Você tá entendendo alguma coisa? Eu não tô entendendo nada, gente. Eles não gostaram, ó. Ó, o que eu entendi... Parece que é uma briga de cenoura. O lenhador mandou eles comerem, ó. É. Nós temos que achar um nome pra esse senhor aí. Lenhador. Lenhador. Cara de lenhador. Vovô. Filme. Criador. Olha lá. Olha o tamanho do coelhão perto do senhor. É verdade. Gente, a malvadona é muito grande também. Também. Se é que ele é malvadona, né, gente? O coelhão. Oi, o coelhão tá com o cenoura. O caramelo tá com o cenoura? Ó, o pai brigou. Não pode ficar jogando comida fora. É. Ele pegou cenoura. Olha o tamanho do caramelo também. O senhor tá bem ágil. É um idoso bem... Meu Deus, mas ele tem uma cara muito de bravo. Ó, a malvadona tá acalmando ele. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ué? É, ele falou saiam daqui, eu acho. Gente, eu tô esperando só a hora que o Zap entrar aí e pegar eles tudo. Se é que o Zap vai fazer isso. Meu Deus. A Helena chega e tá comendo a unha toda. Tá nervosa, filha. Olha lá. Juntou a família. Gente, quantas pessoas tem nessa casa? Olha o caramelo. Meu Deus. Não, não, não. Sem brincadeira, vamos pra lá. Meu Deus. Ele tá bravo. Tá bravo, olha lá. Tu viu, Breno? O idoso tá bravo. Nossa, mano. Olha lá, arrumou a mesa. Caramba, gente. Pessoal, agora a gente vai ficar aqui acompanhando. Até aconteceu alguma coisa inesperada. E agora a gente tá aqui na parte da sala, pessoal. E olha só, eu tô achando que o Zap, ele vai entrar na casa e vai pegar esses coelhos. Eu também. Olha lá, eles estão na sala agora. Ele vai pegar o pé mesmo. O que o coelhão tá fazendo ali, ó? Olha ali, gente. Tem um negócio na tomada, ó. Uma bexiga. Chamou o filho, que eu acho que é filho dele. Quem é isso? Caramelinho. Gente, a coelhona tá triste. Eu acho que... Olha lá. Olha, tá enchendo o balão. Será que o senhor magoou a coelhona? Xingou? Eu acho. Não sei. Velhinha, é muito bravo. Quem é ele? Olha a cara do caramelo. Olha o balão, gente. É balão ou é bexiga? Não sei o nome. É balão. É batom. Opa, olha a cara do coelhão. Olha lá, olha lá. Bem crianção, caramelo. É criança, agora eu vi. Aham. Olha lá, olha lá. Olha lá, dancinha. Eu não sei, eles brigam muito. Esse idoso, ele não tá sabendo criar esses coelhos mal educados. Meu Deus, olha o tamanho do balão. Olha lá, a magoadona ficou triste. Ela abaixou a cabeça. É? Meu Deus. Marca e estoura esse balão e voia a cabeça deles. Ela vai sair, né? Ah, pediu pra sentar. Tipo, senta. Ela não quis. Eu quero brincar de balão. Tu quer brincar de balão? Parece que ninguém manda nela. Tá certo. Vai ter que ir lá na casa dos coelhos, então. A gente pega e a gente leva pra casa. Eu fico brincando. Ai, meu Deus, gente. Vai, entra, Zap. Vai, Zap. Vai, Zap. Cadê o Zap? Será que o Cis é pai do caramelo? E a de rosa é a mãe? Eu acho. O que vocês acham? Ah, rapaz, eles estão de muita frescura, gente. O idoso bravo chutou. Não, não, não. Meu Deus. Olha lá o caramelo de patinete. Gente do céu. Essa cena tá muito estranha. Aham. Verdade. Olha lá. Não dá pra entender nada. Olha lá. O idoso tirou o patinete do caramelo. Olha o caramelo chorando lá. Nossa, velho. Eu não vou ter esse idoso. Olha lá. Eu também. Olha a malvadona brigou. Ixi. Ela tá brigando. Gente do céu. O caramelo tá abaixado ali. Amassado. Olha lá, olha lá. Ih, bateram nele. Gente, a malvadona tá brava. É, mas não pode bater em doze, né? O senhorzinho. Mas ela bateu. Só o seu senhor. Meu Deus. Olha o caramelo louco. Caramelo. Ih, gente. Tá muito estranho isso. Dá vontade de ir lá e entrar nessa briga? Eu também. Eu também. Alô, caramelo, põe. É? Sai daí. O educado. O senhor tirou o caramelo. Mandou pro quarto. Olha o seguinte. Eu acho que a gente deve ir lá na casa deles. Será? Fazer o quê? Nós vamos ver. Tem que entrar nessa briga aí pra gente descobrir o que tá acontecendo. Eu vou... Só que antes de ir na casa, eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês. Vamos ver? Sério? Só que é o seguinte. Não, é o seguinte. Ó. A Helena, você, amor, e o Breninho, fiquem aqui no quarto gamer. Opa, é o meu trabalho. Já mostrou, filhinho, no começo? É. Seu trabalho é lindo. É que ele amou. Ele amou a nossa família, gente, ó. É só o fato. Foi Natal 2023 ou 2022? 2022. É da outra casa. É da outra casa. É 2023, tá? Não, eu acho que é dois mil... Que o Piero tá... Não, é 2023. O 2023 o Piero nevou o cabelo. É. Então, esse aqui é o 2022. Eu sou o bom, ó. Não, mas é o 2022, tá certo? Isso. Tá. Ô, Piero, o seguinte. Vocês três, fiquem aí, que chegou uma coisa da internet hoje... Bati minhas costas. Coelhão? Chegou uma coisa da... Tá rindo de mim, Helena? Eu não. Chegou uma coisa da internet hoje... É. Pra mim e o Piero, pra gente capturar os coelhões. Breninho, fica aqui. Pegar lá que está curioso. Tá. Fiquem aí olhando as câmeras. Qualquer coisa que tiver muito legal, me chama. Piero, chegou uma coisa aqui, ó. O que que é? Olha isso aqui, mano. Ó. A gente não... Não vou falar o que que é ainda. Chegou pra mim vestir e pra você vestir. Ó. Tá aqui, ó. Isso aqui, Piero, é um... É um negócio que a gente vai colocar, eu e você. E a gente vai lá mostrar pra eles. Porque com essa roupa, a gente vai conseguir se disfarçar lá no meio do mato. Ah, roupa de camuflagem? Isso. Vamos ver como fica, tá? Tá. Vamos colocar... Isso aqui é a minha? É. Pessoal, a gente vai colocar e a gente já volta com essa roupa. E vamos lá mostrar pra Rose, pra Helena e pro Breno. É. Beleza. Galera, olha isso. O Piero virou o homem folha. É. Olha só, a gente pode se camuflar, gente, no mato, perto de árvore. É uma roupa de airsoft, né? Isso, uma roupa de airsoft. Dá uma voltinha, vira de costa, vamos ver. Ali, galera. Junta as mãos, faz uma posição de uma árvore. Tá. Imagina lá, os coelhão não vão ver a gente. E ainda mais que eles são meio bobinhos, né? É. Do filho que eles vão chegar. Vamos mostrar pra mãe agora? Mostra, eu vou vir aqui e mostra a minha como é que ficou. Pera aí. Olha a minha como ficou. Nossa, mano, muito da hora. Tá aqui escondido e soca aqui, ó. Você é louco, hein? Ficou legal? Muito. Vamos mostrar pra eles? Bora. Vamos. Galera, a gente vai mostrar que eles não viram ainda. Fui. Pera aí, pera aí. Ó, tô entrando. Breninho, tá deixando, Breninho? Pai, eu vou ter um gigante. Posso mostrar? Podemos mostrar pra vocês a roupa? Meu Deus. Pera aí que eu vou faltar. Tá, pausa aí. Pausa aí. Caraca, ficou. Vamos mostrar a roupa pra vocês. Vem pra mim e pra você. Um, dois, três. Meu Deus. Olha aqui, olha aqui, Breno. Os homens. Os homens. Folhagem. Aqui nós vamos ficar camuflado nas árvores. Tem uma pra mim? E os coelhões. A de vocês vai chegar. Gente, no meio do bafo ninguém vai saber que vocês. Nossa. Nossa, e essa aqui daria pra Helena também. E pra mim? Eu acho que tem que comprar mais três. Tem uma pra mim? Tem uma pra mim? É que tá chegando da internet, da rua, né, no caso. Tá chegando da entrega. Gostou? Agora, gente, somos os homens folhagem. Os coelhões não vão achar a gente escondido atrás daquelas árvores lá. Não. Não mesmo. E a gente vai capturar eles. Rapaz. Tá. Eles vão olhar pra vocês e não vão ver que é vocês. É, né? Eles não vão reconhecer. Não vão. Agora falta de vocês, né? Mas então... Tá, seguinte. Vamos... Vamos dar uma olhada nas câmeras pra ver o que tá acontecendo. Eles estão dormindo. Olha a cabeça. Nossa. Depois que o senhor brigou com eles, eles foram dormir. Olha lá. Sim. Ele abriu a janela. 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 Ele tá conferindo. Ué, ué. Meu Deus, ele vai entrar no quarto. Meu Deus, Piero. Tá perfeito pra gente ir lá agora. Então vamos. E tentar capturar eles dormindo. Vamos porque os coelhões estão dormindo, gente, ó. A gente tá um caga nas orelhas. Olha lá. Vamos aproveitar. É, a gente tem que amarrar eles tudo. O pessoal tá comentando no vídeo que a gente tem que amarrar eles. É o momento perfeito, pai. Será? Tá tempo, gente? Quantos minutos a gente gasta lá? A gente gasta uns 20. Dá uns 20, 30 minutos, eu acho, daqui. Olha lá. Meu Deus, o senhor entrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que você tá conferindo? Ele vai sufocar os coelhos. Ah, será que eles estão dormindo mesmo? Eles estão moradinhas. Olha lá. Nossa, e se ele não tivesse... Eles dormem com o coelho com os olhos abertos. Verdade. Se ele não estivesse dormindo, acho que ele ia brigar. Ah, ele fechou a janela. Eles dormem com os olhos abertos. Olha lá. Ai, como eu queria que o Zap entrasse pela janela agora. Gente, ele cuida como se fosse o pai, né? Verdade. É o seguinte, então... Mas, mãe, tu falou que ele é o pai do coelho. Eu acho que ele é o pai. Tu tinha falado? Sim, porque ele tá dando cenoura pros coelhos, então... Mas, ele é o pai. Acho que é o pai. E cadê a mãe dele? Não temos que ir lá, gente. Ó, mas é uma coisa. Junta todo mundo aqui. Vamos? Eu tô achando uma coisa. Não tá muito estranha essas cenas que eles gravaram ali? Uhum. Não parece ser... O que que é, meu papai? Esse é o meu. Não parece ser uma encenação? Como se estivessem fingindo? É. Mas ele não sabe. Será que eles não sabem que a gente colocou câmera? Ah, eu acho que não sabem. Eu acho que não sabem. É, né? Tá, então é o seguinte. Sem mais enrolação, a gente vai ter que ir lá agora e tentar entrar naquela casa, fantasiado assim, pra eles não ver a gente no meio do mato ali, tentar invadir e tentar tirar a máscara daqueles coelhões. Vamos! Vamos? Vamos? Vamos lá, Pêro. Amor, boa sorte. Breninho. Nós vamos conseguir, Breninho? Vamos, né? Tá bom. Vamos lá. Eu só vou desligar aqui o computador e a gente vai lá agora, gente. Quando estiver chegando lá, a gente volta a gravar. Galera, bem na hora que a gente ia sair, né, Pêro? Chegou a entrega de iFood. Então, a gente vai esperar primeiro, pegar o iFood, gente. Pessoal, acabou de chegar o iFood que a gente pediu. Então, a gente vai jantar primeiro, né? E o que é de jantar hoje, amor? Ah, eu pedi um sushi aí que as crianças estavam querendo. Tem o salgado e tem o doce. Nossa, tem o doce e tem o salgado. Oi? A Bíblia e chocolate. Você já foi direto no de chocolate? Espertinho. Helena? Chocolate também. A gente... Ó, a Rose vai nos peixes. O Pêro também foi. E o Pêro que agora tá achando que ele é... Pêro, todo mundo tá vendo que você tá aí. Tá achando que é uma árvore? Você vai comer o doce? É. Uma planta. Não quer... Ó, eu tenho um desafio pra você. É. Eu duvido você comer um que tenha salmão. Tá. E eu duvido... Tá, pode ser então. Helena, eu duvido você também. Essa aqui? É. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse tem mais. Aquele ali então, ó. Que lá que você... É bem tranquilinho. Olha aqui. Dá uma olhadinha aqui no shoyu. Esse? Isso. É, shoyu. Shoyu, tá ali. Agora vai comer. One, two, three. Vamos ver se ela gosta. Eu não vou, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tranquilo. Tadam. Gostoso? É, é mais bom esse aqui, pai. Eu só gosto de shoyu. Eu não gosto do sushi. Eu só gosto de shoyu. E nós vamos pegar aqueles três coelhos dormindo. E mais o senhor ainda. Piero, tá preparado? Mano, parece o ninja. O ninja das folhagens. Ó. Moleque, é do Brasil, do exército. Boa. Aqui tá a família aqui. Estão todo mundo pronto. Vamos lá, então. Amor, preparado, amor? Preparado. Boa. Ó, Piero. Vamos lá, vamos lá. Oi. Tá, já vou te pegar. Cadê a Helena? Heleninha. A Helena tá indo na frente, amor, ali. Aonde? Tá indo ali na rua. Meu Deus. O Zap vai levar ela. Pega a mãe e pede lá em casa. Tá, vamos lá agora, tá bom? Tá, pega a mãe e pede. Tá bom. Pessoal, eu vim mostrar isso aqui pra vocês não se assustar. Esse aqui não é o Zap. É uma escultura de leão. Que a gente comprou. Que a gente achar que é legal, bonito. O que vocês acharam? Olha como ele brilha. Nosso leão. Beleza? Então, quando a gente estiver chegando lá na chácara dos coelhões, a gente volta a gravar. Pessoal, a gente chegou aqui na casa dos coelhões. E agora a gente vai aproveitar que eles estavam dormindo. E vamos tentar invadir e tirar aquelas orelhonas de uma vez por todas. Combinado? E falando... Vamos acabar com eles. Cadê o Piero, gente? Cadê o Piero? Meu Deus, gente. Agora com aquela roupa camuflada, a gente não sabe onde ele tá. Olha só como... O que é isso aqui? Mano, é muito camuflado. Olha só. Olha aí. A Arf tá se mexendo. Caraca, é o Piero. Gente, olha como... Como a fantasia, ela camufla bem, né? Piero, o que isso na tua mão? Ah, isso aqui é o estilingue, pai. Galera, o Piero trouxe até o estilingue, porque ele falou que vai dar uma estilingada. É assim, ó. Uma estilingada na cabeça dos coelhos. Só para aquele balão verde e vou levar ele para casa. Ah, eu acho que os coelhão já estouraram. Eu acho que não. Vamos ver. Tá, é o seguinte, gente. Vamos lá, então? Vamos. Chegou a hora. Pensa com isso. Mais uma vez. Cuidado, Piero. Cadê? Não, testar com isso aqui. O Piero vai testar o estilingue para ver se... Esse é o estilingue do Chaves? É. Lá no Rio Grande do Sul, a gente fala funda. Funda? Funda. Funda. Cuidado. Nossa, mano. Caraca. Você viu que foi assim? Tá, 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 gente. Depois a gente brinca de estilingue. Tá. Vamos. Pelo menos, ela pegou o coelhão. O Breninho perdeu dois dentinhos. Não, eu pedi quatro. Quatro dentes. Não. Foi dois? Agora tá tudo... Foi dois? Tá banguelinha agora. Quatro dentes. E a falta de dente só me deu três reais. Foi dois? Quantos que ela te deu? Falei. Três reais a falta... A falta do dente. A falta do dente deu três reais. Ela me deu... Ela me deu três e vinte. Pessoal, a gente não pode falar muito alto. Porque senão vai perder eles. Piero... A falta do dente me deu três e vinte. Três e vinte. Gente, ela tá com... Ela deu vinte. Ela tá com pouca moeda, eu acho. Vamos. Tá, gente. Agora é sério. Quando a gente passa esse portão... Esse portão é como se fosse um portal. É. Passou daqui, fica sério o negócio. E fica muito sinistro. Ali. Eu não sei o que é o Piero, o que é a árvore. Piero. Vamos ali, então? Viu? Tem que tirar essa máscara pra gente poder conversar. falar? Tô de medo. Isso. Então, vamos ali tentar tirar a máscara dos coelhões. Bora. Já tô com as minhas balas aqui, ó. Três balinhas. Deixa eu ver. Gente, foi esse silêncio que eles estavam dormindo, né? É. Eles estavam dormindo, amor. É verdade. É melhor a gente levar por trás? Isso. Piero. 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 Temos por trás aqui, ó. Pra gente tentar primeiro dar uma olhadinha lá no quarto deles. Na janela, vem. Já vou tentar acertar a mão na porta. Não, Piero. Não pode fazer. Não pode quebrar os vídeos. Senão vai quebrar os vídeos. A casa não é nossa. Os vídeos. Ali tem um balde de cenouras. Aqui, gente, ó. Olha lá, ó. Um balde. Eles fizeram a janta ali, ó. Olha lá o balde do velho da cenoura. Tem que falar baixo. Gente, vamos fazer a volta. Vamos. É pra lá ou pra lá? É pra lá. Ó. Aqui é a sala, ó. Olha, eu vi. Ali é o balão verde. Aquele que o... O Guariamelo tava brincando. Mesa de sinuca. Cadê? Mesa de sinuca. Em cima da mesa de sinuca. Mesa de sinuca. Lá em cima. Tá. Ai, tá assim, ó. Não é de medo. Ai, cuidado com o quê? Eu acho que tem um guinho aí, ó. Eu também. Meu Deus, gente. Só tem uns coelhinhos ali. Olha os coelhos. Os filhotinhos continuam aqui. Meu Deus. Gente. Olha, lembra que você falou que tinha um fã que comentou que aqueles coelhos pequenininhos poderiam ter sido eles adultos? É, né? Porque tem um coelho marrom. Daí virou caramelo. Vai sabendo. Tá. Seguinte. Ó. Peraí, peraí, peraí. O quarto deles. O quarto deles tava aberto. Olha isso aqui, tá tudo abagunçado. O que aconteceu aqui, meu Deus? Olha lá o cabelo dela, o cabelo dela. Meu Deus, gente. O que aconteceu aqui? Será que o alinhador bateu neles? Será que foi o Zap que capturou os coelhos? O Zap? Olha aqui. Você que foi maluça. Você que foi maluça contra ela? Nossa, o cabelinho da malvadona. Ai, o apliquezinho dela. É cheiroso? É cabelozinho. Não, não, é cheirosinho. Aqui, ó. O que? O batom. O batom, as coisas que ela usou. Gente, olha que cabelo bonito. Bonito? Mas o que que deu aí? Tem, parece que deu revirado tudo. É estranho. Limpite o cabelo com isso, vai cair teus cabelos, Pino. Tem bacteira de coelho. Pai, será que foi uma luta contra os coelhões e o Zap? Eu não sei, gente. E também com o velho? Olha, se a gente estivesse nas câmeras, a gente poderia ter visto o que aconteceu. Só que a gente veio pra cá, né? É, alguém poderia ter ficado. E a gente parou pra jantar. Volta, Piero. Volta, volta, volta. Se os coelhos não estão no quarto dormindo, eles podem estar por aqui. Vamos tentar ver o que que a gente, se a gente consegue ver eles por aí. Ixi. Tá trancado? Vocês trancaram. Não, vocês trancaram. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado, a piscina tá não cair. A gente não pode separar porque... Cuidado, Brenna. Vai cair a piscina ainda. Cair, meu Deus. Meu Deus, tem que clarear aqui o chão. Tá bem escuro hoje. Oi. Oi. Tá trancado? Vamos cruzar por aqui. Aqui, ó. Ué? E cadê? E cadê os coelhos? Cair, cair. Tem chave aí? Tem. Boa. Show. Vem, gente. Aí, olha a boca, não. Ó, seguinte. A gente... Porque não tem só os três coelhos nessa casa. É. Ó, vem aqui, vem todo mundo aqui, ó. Vamos falar uma coisa muito séria, ó. Seguinte. Você viu que o Zap estava espionando eles, né? Espionando. Meu Deus, eu esqueci que o Zap estava... Você quer que ele tá aqui ainda? A gente não... Gente, vamos falar da... Tem mais um... Tem mais um... Tem mais um senhor, o idoso. Mas o senhor, e o Zap? Não sei. A gente foi pegando os coelhões, com aquela bagunça, gente. Os coelhos sumiram do quarto. Então, tá ficando muito sinistro. Você quer que o Zap... Oi? Olha ali, lembra? Olha ali, ó. O carrinho do caramelo. O carrinho do caramelo brinca. Mas por que que tá ali? Era pra estar na garagem. Hã? Será que o Zap levou a ele? Eu não sei, tá muito estranho isso. Verdade. Será que o Zap levou os coelhões? E a garagem? Vamos ver a garagem. Olha. Era pro caramelo, tá alguma coisa aqui. Não tem nem vestígio, nada. Tem nada. Ai, meu Deus. Tô começando a ficar com medo. Gente, tô começando a ficar com medo. Ó, pai, tem uma coisa estranha. Sabe que a gente tá sozinha aqui? Vamos ver a cozinha. Vamos ver se a gente acha alguma pista, alguma pegada no chão do sapato do Zap. Ó, uma folha rasgada. Nada, não escrito. Aqui tem nada, tá? Calma, gente. Um pouquinho. Nossa, aqui, ó. É essa cenoura que eles estavam comendo na caminhonata. Isso. Pera. Alguém quer uma? Vamos ver aqui. Não? Cenoura. Eu também não. Tá podre, irmão. Por isso que eu... Copo pequenininho. Copinho de... Eu achei dele. Nossa. Eu não me pego as coisas dos piscinhos, velhinho. Ah, mas vai ter medo. Não, mas vai ser meu filho. Tá, gente. Seguinte. Eu vou largar minhas coisas aqui. Gente, a Bela ajuda a não mexer nas coisas dos outros. Isso, a gente não pode mexer. Deixa aí o shilling aí. Tá. Tá. Vamos, vamos. Vamos ver o que a gente encontra no outro quarto. Banheiro? Será que tem alguém que tá aqui? Banheiro? Ninguém. Ninguém. Pai. O quê? A gente tirou alguém no sofá de trás. Ah, é verdade. Cuidado, 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 cuidado. Não tem ninguém no sofá? Pai. O quê? Gente, espera. Olha, que barulho que é esse? Peraí, que é isso? O que tá acontecendo? Não, meu Deus. Meu Deus. Gente, pera, pera. E agora, Piero? Será que amarra ele? Ele sabe? Houve coelhinhos que quiseram vingar se vingar. Ah, eu não sei. E se for uma armadilha pra gente? E se a gente desamarrar o idoso e ele pegar a gente? É? Por que ele deu uma cara de bravo? Vamos fazer perguntas pra ele. É, porque ele tava brigando muito com os coelhos. Por que fazer perguntas? Perguntar, ó. Perguntar o quê, filhinho? O quê? Qual o nome dele? Onde ele morre? Se ele é o nome do meu filho. Ô, Breno. Vamos fazer o seguinte, Breno. O que é isso? O esposo, o senhor quer que a gente solte você? O senhor tá doente? Tá. Conta pra ele se alguém fez mal pra ele. Breno, não chega perto dele, tá? Tá. Não fica muito perto. Passa bem alto pra gente ouvir. Oi, senhor. Por que você tá amarrado? Alguém te amarrou? Me fala quem te amarrou. Pai, ele não fala nada. O senhor tá doente? Pai, tu não acredita. Pai, ele falou que ele tá doente. Ele tá doente? Ele falou que tá doente e alguém amarrou ele. Ai, meu Deus, e agora? Ele tá doente e alguém falou que amarrou ele. Será que a gente deve amarrar ele? Eu acho melhor... Ai, ele tá doente e alguém amarrou ele. Como? Tá muito medo. Tá muito medo a cara dele? Ai, o Brenin sentiu medo. Pai, pra melhor não se acarar. Vamos dar uma olhadinha, de bem devagarinho. Meu Deus, senhor misterioso. Ai, gente. E agora? Será que a gente zamarra ele? Ai, meu Deus. Olha, vocês vão sair. Tá tentando sair. Meu Deus, até as pernas dele tá amarradas. E agora? Senhor? Senhor, qual o seu nome? Fala alguma coisa. Acho que ele é tímido. É criado na roça. Senhor, é do bem ou é do mal? Ixi. É do bem? Ele pode ser uma mentira, não é? Pode ser uma mentira. Vai, bosta. Tá. Vamos fazer o seguinte. Desamarra ele, Piro. O que é isso? Ai meu Deus, sai. Ele está machucado. Eu acho que é de medo, vai pegar a gente. Pêro, sai daí, Pêro. Olha lá, vai deitar. Helena, Pêro, sai daí. Meu Deus do céu. Sai daí. Ele está com dor. Gente, o que a gente faz, amor? Eu não sei. Ai, Gigi, eles estão levantando. Eu não sei se eu ajudo ou não. Ele quer pegar a gente. Sai, Pêro, daí, Pêro. Ele vai estar fingindo. Helena, sai, Helena. Ele já foi em mim. Ai meu Deus, sai daí. Pêro, não vem pra cá, Pêro. Vai, corre, corre, corre. Eu acho que ele quer pegar a gente. Eu acho que ele quer pegar vocês. De repente ele quer conversar. Ai meu Deus. Vamos ver. Estou com medo. Helena. Tá tudo bem? Eu não vou pegar. Ele não vai pegar. A gente compartilhou aqui. Aloha. Vamos pegar ele. Cuidado, eu sabia, é fingimento Esse senhor é perigoso Eu falei que esse senhor é perigoso Corre, corre, a gente não deveria ter soltado ele Corre, cuidado, cuidado Esse senhor vai pegar a gente Cuidado, cuidado, cuidado Vem, vem Corre amor, corre, vem crianças Cuidado é perigoso Cuidado, cuidado, cuidado Vamos sair por aqui Corre, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ele vai pegar o Piero, meu Deus do céu Isso que ele está com dor Imagina se fosse Vem, Piero Meu Deus, gente Vai, vai, cuida o Piero Vai, filho Meu Deus, fecha a porta, mãe Fecha a porta O idoso, o idoso, fecha a porta, vai Chavinha aqui Meu Deus Você azarou Eu dei idoso a certeza Vamos trancar Tranca, tranca, tranca Corre, corre Vou morrer A gente não devia Viu A gente A gente não devia ter soltado ele Alguma coisa Alguma coisa aconteceu Cadê o idoso Cadê o idoso Meu Deus, cuidado Meu Deus Meu Deus do céu Vai, vai, vai Cuidado Vem, Piero, vem, Piero Foge, vamos fugir Meu Deus Cuidado Vamos embora, vamos embora Meu Deus Vamos embora, vamos embora Meu Deus Vamos, vamos, vamos Ele vai pegar o Breninho Corre, Breninho Corre, Breninho Vamos, vamos, vamos Tchau, senhor Desculpa A gente nunca mais vai invadir a sua residência Vem, Helena Vai, vai, vai Meu Deus Helena, vem Vai ficar sozinha, Helena Vem, filha Vem, cuidado Vamos, vamos Ai, gente Esqueci a chave E a chave Meu Deus Eu deixei a chave na mesa E agora, amor E agora O que eu vou buscar? Não, o senhor vai te pegar Onde é que está a chave, mãe? Em cima da mesa Eu vou Ai, caraca Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, menina Vai, menina Vai, menina Vai, cara Rápido Ô, gente Ué, cadê? Ué, cadê a chave da mesa, gente? Só tem a lanterna? Não tem nada Vocês viram a mesa Da churrasqueira? O que? Ai meu Deus Ai, não consigo fechar Pai, a gente não achou Aonde? Aonde? Ai meu Deus Eles estão indo lá já Vamos, libera o carro aí Piero Vai dar chave, vai dar chave Vai, vai, vai Vamos entrar, vamos entrar todo mundo Eu dirijo O Piero vai dirigir Vamos gente Vamos gente Vai, vai, vai Está vindo Vamos gente 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 Vamos gente